Soube pelo presidente Silas Câmara que houve um convite, estou sabendo aí por alguns órgãos de imprensa que parece que alguns parlamentares, entre eles o Silas, parece o senador Crivella, Marcos Soares, estariam lá dialogando com o Ministério, mas eu não vejo necessidade nenhuma de diálogo. Isso é uma decisão do governo. Ou o governo ajuda o segmento religioso do país, tirando essa dúvida que paira aos auditores da Receita Federal, ou o governo prefere deixar os auditores à sua livre interpretação. Eu não acho que nós temos que ir lá conversar com o governo nenhum. Isso é um problema do governo, não um problema nosso.